Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, antes da gente ir para o tema do vídeo, só quero avisar que eu não estou em casa, como vocês estão vendo, eu não estou aqui com o meu cenário, mas mesmo viajando, não vai faltar conteúdos para vocês aqui em nosso canal, tá bom? Porque o meu compromisso aqui é com você que prestigia o meu trabalho. Quero aproveitar, mandar um grande beijo para a cantora Fran Andrade, tá? Você que ainda não ouviu a nova música da cantora Fran Andrade, vou deixar na descrição desse vídeo o link. O nome da música é A Culpa É Sua, tá? Cuidado que se faz aqui, se paga aqui, enquanto eu choro, acho a graça, você ri. Até amanhã se arrepender e procurar a mesma mulher que chorou, vai rir. Tá? Mas veja bem, galera, hoje o assunto está muito interessante, sabe por quê? Porque nessa matéria eu vou mostrar aqui cantores sertanejos renomados em momentos de extrema humildade, tá? E a matéria de hoje vai servir de exemplo para alguns que se acham estrela demais, tá? Porque tem uns por aí que não podem subir numa caixa de fósforo que já quer fazer discurso, tá? Então eu vou mostrar nesse vídeo imagens impressionantes de ídolos sertanejos em momento de total contato ali com o público. Inclusive cantores renomados que pararam o carro na porta de um boteco, sabe esses botecos bem humildes, esses botecos bem simplesinhos? Parou o carro ali e de repente começou a cantar para todo mundo ali com maior simplicidade. Tudo isso que eu vou mostrar aqui nessa matéria é uma lição extraordinária para que todo artista coloque na cabeça que o sucesso dele só existe devido ao povo, tá? Porque se o povo não tivesse ido lá, comprado o CD, pagado o ingresso para entrar no show, consumir, mesmo aqui na internet, né? Alguém, né? Você que tem milhões de visualizações, porque às vezes o artista só vê os números ali e esquece, que cada número daquele ali é alguém que foi lá e assistiu o vídeo, compartilhou. Porque com esse negócio de internet tem artista que parece que olha os números ali e só vê números. Esquece que aqueles números representam o povo, ou seja, as pessoas foram lá e assistiram aquele vídeo, né? Enfim, deram like, enfim, mas alguém foi lá e consumiu aquele trabalho. Então, para começar aqui, deixa eu colocar para vocês aqui um cara que, para mim, faz muita falta em nosso cenário sertanejo. E esse cara, mesmo eu não tendo o privilégio de ter conhecido ele pessoalmente, mas sempre eu vi nele um ser humano extraordinário, um cara que transparecia uma grande humildade, não só na aparência, não só na forma de se portar, mas também nas atitudes. Vou colocar para vocês aqui, para começar, tá? Veja aí, de quem estou falando. E o que eu vou colocar para vocês agora foi algo que eu, Fábio Gomes, tive o privilégio de testemunhar pessoalmente, tá? Veja bem, o Robertinho, da lendária dupla, Léo Canhoto e Robertinho, estava lá em Goiânia. Olha só a humildade do cara. Falei, Robertinho, deixa o seu carro aí no hotel e vamos dar uma volta aqui em Goiânia. Eu estava dirigindo, né? E ele, mas o companheiro dele no banco de trás do carro e o outro amigo da gente no banco da frente. E passando em frente um boteco, falei, Robertinho, vamos parar nesse boteco aqui? Mas foi na hora. Nós paramos no boteco, entramos lá no boteco, cantamos, sabe? É lógico que não dá para pôr tudo aqui, mas vou colocar só para vocês terem uma noção o que é humildade para que os artistas aprendam a serem ídolos. Porque tem muitos ídolos que até hoje não sabem serem ídolos, tá? Isso é ser ídolo. Veja bem, nós paramos o carro em frente ao boteco, fomos lá, cantamos lá com voz e violão, homenageamos o dono do boteco, até o senhor Raimundo, que está ficando famoso agora, e o senhor Raimundo? Então, um boteco simples, coisa simples. Chega pra cá, Valeu! Agora você imagina, de repente, você está em uma festa bem intimista, tomando uma com os amigos e, de repente, quem estão nessa festa? Nada mais, nada menos do que um dos três maiores pilares da nossa música sertaneja, né? Gazete Camargo, Eduardo Costa e Léo Magalhães. E ainda, como se não bastasse, um dos maiores nomes da nossa música brasileira, que é o nosso querido Luiz Carlos. Olha só, que privilégio, né? Galera, por que eu fiz essa matéria falando desse tema? Porque o que eu mais ouço hoje em dia são histórias de cantores metidos à besta por aí, tá? Cantores que humilham as pessoas, cantores que negam a se juntar a certo grupo de pessoas. Então, gente, vamos pôr na cabeça que nós somos todos iguais, que não tem ninguém melhor do que ninguém nessa terra. Apenas alguns conseguem destaque por um talento que veio de Deus, porque ninguém é dono de nada, tá? Se você canta bem, se você tem esse dom de cantar e agradar as pessoas, pode ter certeza que tudo isso veio de Deus. Então, fique indignado quando fique sabendo de cantor e cantoras, tá? Que humilham as pessoas, que se acham melhores do que as pessoas, sendo que ele não é dono de nada. Se você tem uma voz bonita, quem deu essa voz? Deus. E se Deus resolver tirar também, ele tira. Inclusive, eu sei de histórias aí de cantora que canta demais, que tem uma voz privilegiada, cantoras, cantores, mas que de repente não corresponde com a sua humildade, certo? Não corresponde com o carisma, porque isso com certeza é fundamental na vida de qualquer artista, tá bom? Gente, mais uma vez, desculpa aí o cenário improvisado, é que eu estou viajando, mas eu senti de fazer essa matéria aqui pro canal, tenho certeza que você entendeu a mensagem. Um abraço, fiquem todos com o Papai do Céu. Vamos lá, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.